E eu acho muito louco chamar esse período de Idade Média, porque um período de mil anos devia ser a Idade Gigante, né? Mil anos, caramba! Poxa, Idade Média, média nada, é a Idade Gigante. A gente entra na Idade Média e aí acaba com essa dialética, acaba com a democracia e o mundo agora vai ter o quê? Vai ter todas as suas logísticas, todo o seu comportamento social, cultural, político, financeiro, gerido por centros religiosos. São os mosteiros que agora vão tomar conta. Aí o pessoal chega logo no ouvido de Constantino, faz, Constantino, vê só. Bicho, tu tem que se converter, cara. Tu tem que ser negócio de cristão, se não tu vai pro inferno. Aí ele, tá bom, vou ser esse negócio de cristão. Aí ele era casada com uma mulher de conduta questionável e o povo dizia assim, ó, vê só, é porque assim, esse povo que não faz muita coisa boa volta como para pagar os pecados. Ela arrasta isso daí. A gente vai aceitar esse negócio de religião, mas tira essa parte aí. E dá uma mexida e traz esse conceito, essa dinâmica mais inflexível para a dinâmica do mundo. A gente vai ter o conhecimento sendo passado dentro dos mosteiros. Só quem tem acesso ao conhecimento é quem está ali estudando nesses centros religiosos. Isso influenciou tanto a vida da gente, que até hoje a gente tem o quê? As cátedras. A gente tem uma dinâmica de aula que mais parece com o quê? Com a missa. Eu tenho padre e eu tenho súditos, um de costa para o outro, porque os olhares conversam, né? Se a gente tem a oportunidade de se olhar, o professor está falando uma besteira lá na frente, eu olho para o meu colega e... Aí eu encontro conexão. Eu também acho que ele está falando nada a ver. E aí a gente consegue... E aí, peraí, professor, né? Mas se ninguém está se olhando, está olhando para a autoridade suprema, eu só tenho que escutar. Então, essa dinâmica do mundo vai dizer como o conhecimento vai ser passado. E a turma gosta de uma briga danada e vai brigar com o pessoal lá do Oriente e descobre que... Tem até um filme, anota aí, quem está anotando, o médico. O físico. Tem muita gente. O físico. Anota esse filme aí, vocês têm que assistir. O físico. Quando esse pessoal entra em guerra o tempo todo e descobre que os orientais estão desenvolvendo ciência. E assim, eles não ficam o tempo todo brigando, não, sabe? Tem uma galera que era muito de boas. E aí, ó, fazia amizade lá com os inimigos. E dizia assim, ó, a gente faz cirurgia de catarata. Sério? É. E no povo quebra, a gente opera. Por que vocês fazem isso? Ciência. Universidades. Como é que vocês estudam? Quando eles mostram a fonte de conhecimento, são os clássicos dos romanos. Como é isso? Ô, gente, vocês estão desenvolvendo ciência com um livro que é nosso. Vocês arrumaram a tradução. A gente tem nem acesso. E a partir dessa descoberta, rompe-se as barreiras do conhecimento. E a gente vai dar um salto agora, viu? Perceber a Idade Média. A gente tem o conhecimento gerido por ambiente religioso. Porque o mundo está nessa dinâmica. A gente vai ter ali as cruzadas. Vai ter a Inquisição. A gente dá um passo e a gente entra agora na modernidade. Que é outra coisa que é gigante, né, minha gente? Porque a gente não saiu da modernidade ainda, viu? A gente fala assim, não, somos contemporâneos, mas a gente está na modernidade. Não aconteceu nada ainda para a gente sair. E a modernidade... Quem está anotando aí? Levanta a mão. Veja só, a gente saiu do paleolítico. A gente atravessou a Antiguidade Clássica. A gente passou pelo período medieval. Percebe como o mundo se relaciona com o método de ensinar coisas? Agora a gente vai entrar na modernidade. A modernidade é a coisa mais louca desse mundo. Quem já ouviu falar em atos de fala? De coisas que passam a existir porque você falou, tipo, Eu vos declaro marido e mulher. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você falou uma frase e uma coisa aconteceu, né? E eu acho tão louco porque a modernidade nasce com a frase de Descartes. Um colega meu que fala francês me corrigiu, né? A gente chama por Descartes. Desde que ele me corrigiu, eu nunca mais consegui chamar Descartes. Eu chamo Descartes. Mas Descartes, ele tava assim pensando, sem muita liberdade, ali no finalzinho do período medievo. E ele fala assim, tudo era envolto de Deus. Então a gente tem o teocentrismo. E ele não podia mexer muito com a igreja, né? Porque a igreja já tinha matado o Jordano Bruno. Já tinha matado o Mói de Gente. Galileu Galileu escapou ali pelo Tris. Ele falou, não posso falar umas besteiras aqui. E aí, René Descartes, ele inaugura a modernidade com uma frase. É muito louco isso, porque ele olha assim. Cogito Ergosum, né? Penso, logo existo. Vrá! Abriu um novo momento no mundo. A modernidade se inicia. Eu tiro Deus do centro, eu trago o centro de tudo. Coloco o homem no centro de tudo e começo a modernidade dessa forma. Ele também abre um precedente gigante para o desenvolvimento da ciência, da medicina em especial. Primeiro que o cara é um ninja. Gente, faz quantos milhões de anos que a gente briga entre humanos e exatas? Faz muito tempo. O cara consegue. O cara é um Jedi. O cara é de humanos e exatas ao mesmo tempo. Quem ainda descarta? Ele faz assim. Olha, vê só. Os médicos, tudo doido para mexer em quem? Defunto, para saber como funcionam as coisas. Todo mundo doido. É igual a gente quando é criança. Que a gente não tem bicicleta. E que a gente quer dar uma voltinha na bicicleta do colega. Era o povo que estudava medicina desse jeito. Tudo doido querendo dar uma voltinha no defunto. Mas não podia, senão tu vai para o inferno. Aí vem René Descartes e faz assim. Calma que eu vou resolver. Eu sou uma pessoa que estuda. Eu sou um filósofo. Eu sou um Jedi. Eu sou de humanas e exatas ao mesmo tempo. Eu estudei e eu descobri uma coisa. Existe uma glândula aqui atrás. O nome dessa glândula é glândula pineal. Essa glândula, ela divide o corpo e o espírito. Porque na Bíblia não tem dizendo que assim. Deus, ele deu o espírito e quando a pessoa morre o espírito não vai para Deus que criou. E o corpo que é feito de barro não vai para a terra. Aí o povo, rapaz, parece que é, vice. É, é. Parece que tem um negócio desse na Bíblia mesmo. Então, minha gente, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. A gente pode mexer. Mas, Descartes, a gente pode mexer no Rio de Janeiro mesmo. Pode. Vai para o inferno, não. Vai não. Vai de jeito nenhum. Pode mexer que eu assino embaixo. Desse jeito, com esse argumento, ele abre a porteira para o desenvolvimento da medicina. Perceberam que tudo é argumento? Então, quando no final do período a gente precisa de um ponto, dois, aí chega lá. Professor, ó, dependendo do argumento, aí tu vai se ligando no argumento. A gente consegue tudo com o argumento. E a gente consegue desenvolver a ciência em todas as áreas, a economia. A gente lá na frente, eu vou dar outro salto agora, vamos dar outro salto. A gente entra na era industrial, lá na frente. Lá na frente, porque a gente começou a evoluir, evoluiu o mundo, começou a desenvolver coisas. E aí, a gente sai do período artesanal e a gente entra na produção em larga escala. A gente começa com os grandes centros e ambientes fabris. A gente começa a construir coisas mais rápido. E aí, a gente não tem tempo para ficar igual aos gregos, ela com o brando, igual aos medievais dentro dos monastérios. Tem tempo para isso. Rápido. Produção em larga escala. É esteira. Quem assistiu Tempos Modernos, diz Chaplin? Aquela esteira de produção. Rápido, rápido, rápido. Vamos produzir. Como é que vai produzir gente para construir coisas? O mundo, percebe? Lembra da frase? Tudo está delicadamente interconectado. O movimento do mundo vai dizer o que é que eu preciso ensinar. Nesse momento, eu preciso... Luan assistiu. Nesse momento, eu preciso de gente pronta. Eu não quero que vocês fiquem pensando. Vamos fazer uma coisa. Lá na Prússia, tem um sistema prisional que, ó... Está dando certo. Os presos, tudo quietinho. Vamos transformar a passação de conhecimento numa coisa parecida com aquilo. Vamos desenvolver o sistema. Olha onde nasce o modelo de escola que a gente tem hoje. Num ambiente prisional. Para todo mundo ficar quietinho. Vamos pegar o conhecimento e compartimentar. Então, a gente pega tudo que a gente vive. Esse momento aqui, a gente está vivendo tanta ciência ao mesmo tempo. A gente está vivendo biologia, física, química. A gente está vivendo história, geografia. Tudo ao mesmo tempo. Mas, eles separaram em caixinhas. E pior do que compartimentar o conhecimento, história, geografia, física, química, matemática, linguagem. Eles sequenciaram. Disseram assim, ó... Isso aqui de matemática, uma pessoa de sete anos tem que saber. Isso aqui, outro, uma pessoa de oito anos tem que saber. E quem não sabe? Ah, quem não sabe, não tem que estar na escola, não. Doido, hospício. É outro lugar. Na escola, não. Se tem sete anos e não sabe isso aqui, bota para o hospício. Aqui mesmo, não. Percebe? Que loucura, né? Pois é, a nossa escola, ela nasce desse jeito. Esse modelo que a gente tem hoje, ele se inspira num ambiente prisional. A gente vai avaliar agora esses alunos pelo conhecimento lógico-matemático e pela linguagem. Quem não souber muito bem esses dois, está na zona da borrice. Depois a gente vai encontrar lá na frente o Gardner, que abre a porteira para as inteligências múltiplas. E aí eu saio também da zona da borrice ali, porque matemática eu só sei as quatro operações, meu povo. Eu acho que eu não ia conseguir ficar na escola, não. Não deu certo para mim, não. E depois, lá na frente, a gente vai trabalhar o sócio emocional. Mas a muito custo. Esse modelo, ele foi desenvolvido porque eu precisava produzir pessoas para atender os ambientes fabris. Ele não precisa saber muito, não. Ele precisa só saber apertar um parafuso. Não precisa saber muito, não. Precisa só saber passar adiante, construir uma coisa, responder isso aqui, de modo muito objetivo. E a gente desenvolveu isso e não consegue mais sair. Porque a gente vai andando e vai encontrando as inteligências múltiplas, a habilidade socioemocional, mas a gente ainda é muito agarrado em conteúdo. Vamos dar outro salto agora? Agora a gente vai dar outro salto. A gente vai dar um salto para o nosso momento agora. Ui, meu Deus. Era tudo tão bonitinho. Era uma esteira, fabril. Era tudo compartimentado. A gente sabia onde estava guardado cada coisa. Aí vem esse mundo tecnológico, digital. Vem essa coisa louca toda. Vem tudo ao mesmo tempo. Oh, meu Deus. E agora? Vocês não sabem o que é isso, não. Mas tem um lugar que alugava filmes que eles não vinham em streaming. Eles vinham em uma espécie de pendrive grande, desse tamanho assim. Chamavam de fita VHS. E isso as pessoas alugavam e a gente assistia. Eram locadoras de vídeo. E essas fitas a gente assistia. Eu acho que vocês não sabem o que é isso. E é bem doloroso para mim conversar com pessoas que não sabem o que é isso. Porque isso foi ontem. Isso foi ontem. Significa que faz tempo. Porque as coisas valoraram rápido. Um dia desse a gente estava alugando o filme. Agora a gente está assinando a Netflix. Por R$24,90. Não sei quanto custa. E é muito doido isso. Porque foi muito rápido. Então tem uma geração que viu isso acontecer. Que viu essa evolução. Que achou interessante. Que ainda está tentando entender. E tem uma galera hoje que já nasce sabendo que o mundo é assim. Essa exposição. A gente sabe que tem um momento. Um recorte da nossa vida que vai para a rede social. E que outro momento ninguém está vendo. Eu postei um negócio na rede social. Encontrei uma amiga. Menina, tu está exótica. Eu cortei tu as fotos. Não, eu estou péssima. Não, mas eu vi tua publicação no Instagram. Mulher, esqueça o Instagram. Aquilo é tudo mentira. Não confie no Instagram, não. Por favor. Aquilo ali é só partícula da minha vida. Então essa geração acha que aquilo é real. Eu acho que vocês já ouviram falar no Balma. Que fala dos sentimentos do mundo líquido. Do amor líquido. E tudo é muito líquido. E a gente tem agora um novo conceito de mundo. Olha o salto. A gente tem um mundo VUCA, né? Que é volátil, ambíguo, complexo. E tem outra coisa. Volátil, ambíguo, incerto, complexo. É um mundo que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Lembra que eu comecei dizendo que tudo está delicadamente interconectado? Que o mundo vai ditar o que é que a gente vai passar de orientação para geração, para perpetuar a espécie, para se manter nesse mundo. Certo? O que é que está acontecendo no meu mundo hoje? A escola, ela está olhando para o mundo para saber o que é que vai ensinar. Porque essa pessoa, esse ser humano, ele tem que ser preparado para o mundo. E a sensação que a gente tem é que a escola anda em paralelo com o mundo. Do portão da escola para dentro, é um mundo totalmente isolado. É um mundo focado em conteúdo. Gente, é um desespero em dar conta de um livro. E notas. Notas não avalia ninguém, a gente sabe disso, mas é uma fixação por nota. A pessoa entra na escola com dois anos de idade e tem pais esquizofrênicos que querem que essas crianças saibam ler e escrever com três, quatro. Eles estão pretendendo o quê? Expulsar essa criança de casa? Mandar a criança fazer compra sozinha? Com quatro anos de idade? Que loucura é essa? Então, essas pessoas entram na escola para viver um evento. Que evento é esse? O Enem. Isso é muito doido. Porque eu estou preparando pessoas para um evento. Um evento que não avalia ninguém. Que não define ninguém. Que não significa nada na potencialidade do ser humano. É o ingresso em uma instituição que a gente está começando a questionar a necessidade disso. Então, como é que a escola ainda, ainda se fita, se guia por esse evento único, ínfimo na vida do ser humano? É muito doido isso. Como é que a gente tira o sócio emocional? Como é que a gente não trabalha a potencialidade do aluno, mas trabalha o desenvolvimento de um saber inútil, para que ele passe em uma prova que não avalia ele em nada, para que ele entre em uma universidade que talvez nem seja necessário para ele? É muito doido isso. É tão louco que se você for olhar direitinho, o vestibulazão antigo, vocês não sabem o que é isso não, mas ele te avaliava pela quantidade de coisas inúteis que tu sabia. Qual o perímetro da Nova Zelândia? Isso vai me ajudar em quem? Nada. Mas tu acertava lá e tu tirava uma nota alta e tu era inteligente porque tu sabia o perímetro da Nova Zelândia. Tu era avaliado por... quanto mais conhecimento inútil tu tinha, mais CDF tu era. CDF, gente, deixa eu traduzir, porque tem que traduzir, né? Vocês são bem novidos. CDF era o protótipo do geek. Não tem o geek hoje, o cara que é geek, pronto. A gente chamava ele de CDF, que era cabeça de ferro, que estudava muito. Então, esse cara que tinha muito conhecimento inútil era super considerado nesse mundo. O que é que tá acontecendo hoje? O que é que a escola precisa olhar hoje pra que ela prepare essa pessoa, esse ser humano, pra dar conta desse mundo? O que é que tá acontecendo no mundo? Então, a escola pouco olha para o mundo antes de fazer o seu planejamento. Antes de definir o que é que se vai passar de informação pra esse ser humano. Esse olhar pro mundo, ele é limitado ou inexistente nas instituições educacionais, como um todo. O evento mais importante do planeta é o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos. Quem... escreve aí no chat. Quem viu alguma coisa sobre esse fórum no começo do ano? É o Fórum Econômico Mundial, em Davos. Todos os grandes líderes mundiais estão nesse fórum. Alguém viu alguma coisa? Isso aconteceu em fevereiro, na semana de 22, acho 21, 22, por ali. Esse é o evento mais importante do planeta. Esse evento vai ditar o que é que a gente vai definir, vi no xadrez verbal. Luan, esse evento ele vai definir se um quilo vai ter a quantidade que ele tem pra ser um quilo. O que é que a gente vai fazer em termos de construção, na fábrica, pra que a gente não vá poluir mais o planeta? Quanto de lixo a gente vai tirar? Como a gente vai trabalhar a economia da farinha? Pessoas que querem conectar a sua expertise, o seu talento, a sua habilidade, foram pra Davos. Ou minimamente acompanharam esse evento mundial. Então, tinha esteticista que estava em Davos. Porque ela sabia que tudo que fosse trabalhado em termos de análise de produto estético ia ser aprovado ou desaprovado em Davos. Os grandes economistas, todos estavam lá em Davos. Nosso presidente foi lá, claro, participar, fazer a participação dele, melhor que não fosse, passou uma vergonhinha, me fez passar uma vergonhinha. E depois vocês podem olhar isso no YouTube. Então, todo mundo que quer conectar, que quer rodar neste mundo, estava olhando pra esse evento. Então, vamos lá.